Fala galerinha, eu sou o Vanderlei Oliveira e eu sou o Pietro Natel, galera, hoje nós fizemos um vídeo aí, deu um pequeno acidente nos nossos ventiladores aí e a gente teve que pegar o ventilador e deixar de lado aí, mas nós hoje nós fizemos um vídeo mostrando pra vocês como ficou ele destruído, né, ele ficou tudo quebrado, teve que funcionar no tranco, agora ele funciona ali, ele gira, mas fica tudo balanceado, então assista o vídeo até o final aí que ficou bem top, legal? Gente, não se esqueça de inscrever no nosso canal, deixar aquele like porva, né, Pietro? É aquele like gigante assim. Que like porva, isso aí, e ó, e compartilhar com a galera aí, beleza? Bora pro vídeo! Bora, 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 bora! Agora eu vou cruzar. Não falei que ele não ia ligar? Por quê? Porque ele tá, ele tá muito pesado. Sabia que ele não ia ligar? Nossa! Ih, Pietro! Não tem força! Tá ligando! Ventilador que não trabalha! Aí, Pietro! Aí, ó, agora funcionou! Nossa! Olha, mas e essa hélice quebrada aí, velho? Você quebrou tudo o ventilador já, hein? É, quebrou aqui a hélice. Ó, além de ter essa aqui quebrada, e essa aqui, tem essa aqui, mas tem um jeito ali de arrumar. Ainda tem um jeito de arrumar isso aí? Você tem aquela serrinha? Que serrinha? Aquela serrinha de cortar? Serrinha de cortar? É, toda serrinha de cortar. É, então a gente corta essa aqui, daí ele tem duas, daí funciona. Mas por que a gente não corta essa de cima? Essa aqui? É. Não, ele vai ficar assim. Ele fica maluco? Ele fica mais maluco ainda. E qual, e qual, e qual que tem que cortar então mesmo? Essa aqui. Essa, e a de cima? Se cortar a de cima. Essa de cima? Não, a outra. Essa? Essa, isso, ó. Deve ficar maluco. Também fica maluco? Se tivesse essa aqui, a gente cortaria essa aqui. Ah, entendi. Porque daí ele tivesse três, aí ele girava também mesmo. Ah, eu ia ver. Tipo essa aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu tava gravando aqui. O que que tem isso aí? É que ontem teve um quino acidente. Você fez acidente? É. É que... Por isso que a mamãe fala, Pietro, não mexe nos ventiladores. Ó, é que esse ventilador caiu em cima da L2 aqui, daí quebrou. Ai, ai, ai. E ninguém se machucou, Pietro? Que bom, né, cara? Ainda bem, né? Mas também quebrou esse aqui, ó. Quebrou também? Também, aqui, ó. Aonde? Aqui, ó. Não dá pra ver. Aí, ó. Ah, tem um buraco aqui, né? É, quebrou. Caramba. É, mas... É, perigoso. Acidentes, né? É, acidente, mas... É... Esse aqui a gente vai ter que arrumar. Ah, é? É. Então depois nós vamos arrumar, então. É. A gente vai cortar essa... Essa... Essa pá aí, essa pá... É pá? É pá? É pá. É pá. E daí vai ficar balanceadinho, né? E ele vai funcionar normal, né? É. Mas ele não funciona ainda? Ele não funciona mais? Funciona, só que tem que dar tranco. O ventilador que tem que dar tranco? É, porque aqui, ó. Ele faz assim... E não tem força? Não, daí tem que dar assim... Ah, você dá um tranco nele e funciona? É, dá. Mas deixa eu... Sabe o que acontece ligar aí? Hum, o que acontece? É tipo esse aqui, só que é diferente. Hum. Eu gravo ali pra cima um pouquinho, pra cima. Hum. Gravo aqui, ó. E assim. Ah, ele começa com essa bagunça toda aí, é? Se a gente deixasse aqui em casa, vai fazer uma lindeza do caramba. Fica, faz um barulheiro, né? É, faz uma barulheira. Se quebrar o chão, mamãe vai... Ah, mamãe não curte muito não, né? Essa conversa aí, né? Ô, galerinha, galerinha. Esse ventilador aqui, ele é um ventilador que... Essa hélice não era daquele outro lá que a gente retirou a hélice. Hum. Essa é daqui, porque essa aqui ela sai com facilidade. Ela sai fácil, né? É, a gente vai... Mas não foi essa hélice aí que eu coloquei cola? É, foi. Foi, né? É. Hum. Sai. Vamos ligar esse ventilador, ver se funciona? Hum. Eu acho que não funciona mais, né? Então você dá o tranco. Eu dá o tranco? Tem que dar o tranco. Você não dá o tranco? Não, é. É que vai que eu corto o dedo. Ah, e o meu dedo? Eu posso cortar o dedo? Pode. Às vezes. Ah, você vê, hein? Eu posso. Você não, né? É. É porque a mamãe... Sabe o que ela fala pra mim? Às vezes? É porque eu não posso mexer com o ventilador sem capinha. Então o papai, ó. O papai já pensou em colocar uma capinha. Eu que pensei... Outra hora depois que eu tava brincando com esse ventilador aqui, eu pensei em colocar uma capinha nele. Hum... Então daí a gente colocou... Vai lá, colocamos. Colocar a capinha no ventilador, né? É. Mas não adianta colocar a capinha. Você quebra tudo pra ficar rodando depois aí, ó. Olha, ó. Deixa eu mostrar... O negócio é deixar sem capinha mesmo. Deixa eu... Deixa eu mostrar uma coisinha que tem aqui atrás da índice. Eu vou tirar. O que você vai mostrar? É que olha o que tem aqui atrás. Ó, o que tem? O que é isso? Cola. Cola? Deixa eu ver. Por que tem cola aí? Por... Como que a gente vai colocar a proteção? A proteção não era dali. Ah. Mas agora é melhor ficar sem capinha. Sabia? É. Porque você vai ficar abrindo as capinhas pra ficar mexendo as hélices. Então é melhor sem capinha, né? É. Então, ó. Se a galerinha quiser que eu ligue esse ventilador, você vai dar o tranco. Ah, se a galerinha quiser... E eu que tenho que meter a mão ali? Não. Eu só vou... Eu vou ligar ali. Mas você vai dar o tranco. E esse ventilador maluco, ele só funciona no tranco? É. Então vamos ver se funciona no tranco. Vai lá, liga lá pra me ver. Então, ó. Você vai dar o tranco? Eu dou o tranco. Eu sou macho, né, cara? Eu não sou cagão. Então eu vou... É. Então se prepara. Eu sou homem. E aí que ele não funciona, ele não liga. Apesar que ele já tá aqui no 12, ó. Quer ver que ele não vai... Ele não... É. Se ele ligar, você vai ter que sair. Você vai ter que sair correndo. É. Eu vou ligar. Você vai ligar? Quer ver que ele não vai... Vamos ver se funcionar aqui. Ai, agora funcionou. Ih, funcionou, caralho. Você falou que precisava de tranco. É. Ih, ficou maluco. Pedro, Pedro. Ai, 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 Pedro. Ficou maluco esse negócio. Ai, ai, ai. E agora, Pedro? Ele vai atacar nós? Nós estamos pra lá. Tem que desligar ele. Por que tem que desligar? Porque eu vou ligar. Tá maluco, Pedro? Eu tenho que desligar aqui. Por quê? Ah, meu Deus do céu. O ventilador ficou doido. Desligar da tomada. Você tirou? É, porque aqui ele tem uma... Hum. Até, né? Até. Por que você tirou? Porque senão ele ia quebrar aqui, ó. Isso aqui. Ia quebrar onde? Isso aqui, ó. Ah, ia nada. Ele nem ia chegar lá, porque tem um... Ele se enroscou no tapete aqui. Não, mas ele anda. Você viu que ele andava? Não, mas ele... Mas ele não anda. Ô, galerinha, galerinha. Galerinha, quando a gente estava acabando de começar a ouvir, do vídeo, ele fez assim... Deu para o papai fazer assim, ó. E ele funcionou. É? É. E ele funcionou, cara, agora normal. É, agora ele funcionou normal. Ah, você disse que ele não funcionava. É, mas ele funciona assim com o tranco, às vezes. Outra hora que a gente começou, ele estava assim, ó. Ele... Eu estava ali, ó. Eu coloquei ele ali. Ele fez assim, ó. Iiii... Ele só ficou fazendo barulho e não foi? Iiii... Você, porque eu que não consigo tirar. Por que que eu tenho que tirar? Quem... Quem meteu cola aqui? Você? Então eu vou ter que tirar. Iiii... Cara, que conversa é essa? Aí, Heitor, agora a gente vai ter que tirar a hélice, porque o Pietro quebrou a hélice. Agora a gente vai ter que tirar. O que você acha, Heitor? Assista o vídeo aí, porque nós vamos ter que tirar essa hélice aqui, ó. E arrumar ela. O Pietro quebrou tudo, ó. Ah, Heitor, deixa eu falar uma coisinha. Ó, amanhã a gente vai fazer o vídeo arrumando, né? Mas será que vai ser amanhã? É, mas amanhã, porque hoje que a gente ia fazer o vídeo arrumando. É, hoje? É, deve. Mas é que hoje não deu, né? É, ficou de noite. A gente ia fazer lá fora, só que começou a chover. Hum... Isso é verdade. Vamos ligar de volta o ventilador, ver se funciona? É, vamos ver, né? Não. Só que dessa vez sem a T. Sem a T? O que que é a T? Tem, né? Essa T aqui que a gente colocou. Deixa eu arrumar ele aqui, ó. Eu vou tirar, acho que é esse negocinho. Coloca ele mais pra lá. Ui, faz um barulhão. Arruma aí. Deixa eu, deixa eu. Vou colocar um pouquinho. Vai pra cá. Por quê? Ó, se não funcionar, vai ter que dar tranco. Não, agora tá funcionando. Não precisa mais do tranco. Ah, não precisa. Ah, aí, ó. Ui, só vai dar um. Ixi, ventilador maluco. Não, agora não anda, mas por que tá preso ali? Ah. Ele tem o da ele. Eu acho que eu vou segurar aqui ele. Esse não vai andar. Não vai, não vai andar. Ficou firme agora? Agora ficou firme. É, mas ele tá se chacolhando tudo por causa da hélice tá quebrada. Sim. Nossa, que barulhão. A gente vai arrumar ele. Beleza? É, porque antes ele tinha assim, ó. Essa, essa, essa e essa e essa. Tinha quatro aqui. Ah? Tinha quatro aqui. Era quatro, né? Agora só tem três. Agora ficou com três. A gente vai arrumar ele. É. Nos próximos vídeos que a gente fizer, a gente vai tá arrumando essa hélice, tá bom? É isso aí, galera. É. Nos próximos vídeos a gente vai tá arrumando essa hélice aí, beleza? É, galera. Assista aí. A gente vai prometer. Agora é eu que tô prometendo, não é o Pietro? É. Nos próximos vídeos aí, a gente vai tá arrumando essa hélice pra fazer esse ventilador funcionar legal sem ficar se sacudindo desse jeito aí. Senão ele vai ficar assim. Sabe o que que aconteceu? Se, se a gente deixar perto da escada, vai cair tudo. Ah, mas não vai deixar perto da escada, né? É. Nunca a gente deixa perto. E olha o que ele fez aqui. Hum, chegou. Ele só não veio pra frente porque ele entrou embaixo do tapete, né? É, porque ele veio pro tapete. Se, sabe o que que aconteceu? Se, se ele tivesse uma aqui, ele ficava louco. Ele ficava um pouquinho maluco, só que ele, ele, ele. Ele disse, mas ele ia assim, ó. Ele vai jogando e não ia assim, ó. Deixa eu sair aqui. É. Olha aí, galera. Por que que os ventiladores do Pietro não tem, não pode ter proteção aí, ó. Porque ele tem, ele fica o tempo todo fazendo isso, ó. E quebra. E o que você vai fazer com isso aí, cara? Vou aprontar, papai. Aprontar o que, velho? Com essas hélice quebradas. Hélice quebrada? Uhum. O que que você tá pensando? Onde que eu deixei? Ah, me lembrei. Lembrou o que? Ah, já volto. O que que é isso, cara? Ventilador Britânia. Como? Ventilador Britânia? O que você vai fazer com isso aí? Você vai, você vai saber, hein? Eu? Uhum. E o que você vai buscar mais? Ah, eu sou ele. Ah, não acredito, não acredito nisso, cara. O que que você tá buscando, velho? Hã? Uns brinquedos aqui. Falta só mais um. Falta o quê? Falta alguma coisa que eu esqueci. Mais um? Uhum. O que você vai fazer, cara, com isso aí? Você vai ver. Como eu vou ver, cara? Agora você vai saber o que eu vou fazer. E o que você vai fazer? Tá vendo essas hélices separadas em cada ventilador? Não tô vendo nada, cara. Tá vendo que essa vai ficar nesse aqui que vai pular muito. Essa vai ficar nesse. E essa vai ficar nesse. Ai, ai, ai. Mas qual é a graça de fazer isso? É que é bagunceiro. E a galerinha gosta de bagunça. Ah. Quer dizer que você vai fazer isso pra quê? Pra a galerinha que gosta de bagunça? Aham. E eu vou começar aqui, ó. Vou começar por esse aqui. Ah, a galerinha não gosta não, hein? Gosta assim, gosta assim. Eu acho que não gosta, Pedro. Gosta assim. Então tá bom. Galerinha, se vocês gostam dessa bagunça de ventilador com eles quebrados, deixa o like porra de porra aí, hein? Olha, galerinha. Se vocês gostam de ventilador maluco que fica pulando, manda lá o comentário que é se vocês gostam de maluco. Manda por quê? Escreve lá nos comentários. Ventilador maluco. É, ventilador maluco. O vinhete na tela. Ah, já tá pedindo demais. Já tá pedindo demais. Esse aí não vai dar certo. Não dá certo a hélice, cara. Aí, ó. Não vai prender. É, ela não prende. Então, como que aí, ó. Essa aí já era, velho. Ainda bem. Vamos se livrar desse aí. Não vai dar certo. Essa hélice não vai ficar pulando. Esse ventilador não vai ficar pulando. porque a hélice não deu certo. Tá sim. Não dá certo não, cara. Ih, mão furada, hein? Tá furada essa mão aí? Não. Tá sim, porque não consegue pôr a parada. Foi. Só quero saber uma coisa. Você vai ligar os três ao mesmo tempo? É, você sabe. Eu não sei de nada, cara. Eu vou ligar os três ao mesmo tempo. É, tá bom. Eu quero ver a briga deles. Um atacar o outro. E daí? Só que... Eu, antes de eu fazer uma briga com eles, vou colocar aqui, ó, no tapete. Ah, é? É, pra não ter mais segurança. Segurança? É, gente. Cara, não tem segurança nenhuma, velho. Só de você pegar... Vou colocar as hélice. Só de você pegar e... Só de você pegar e colocar essas hélice tudo torta aí nesse negócio, não tem segurança nenhuma, cara. É, essa daqui é a mais que pula, gente. Essa daqui. Essa aí o quê? A mais que pula. Qual? O que que pula? Essa aqui é... Essa... Essa aqui é a muito pula. Ah, é? Ah, então não põe não, cara. Coloca não. Coloca sim. Coloca não. Coloca sim. Ah. Eu acho que a graça é... Clarinha, escreve aí no comentário lá, se vocês gostam de hélice... Hélice no ventilador, pra ele ficar maluco. Hélice no ventilador. Hélice quebrada, não é? Hélice quebrada. Por que você não coloca essa hélice naquele outro lá? Qual? Naquele outro lá. Qual? Nesse azul aí. No preto. Essa hélice branca? Essa? É. É, acho que vai ficar melhor nesse aqui. Vai ficar... Ah, tá. Se você tá falando, né? Eu quero ver a bagunça aqui. Ih, cara. Isso vai dar bagunça. Vai dar acidente. Ele vai dar... Ele vai dar briga. Vai dar acidente, hein? Vai dar briga. Briga? Uhum. Você vai dar acidente, velho. Sabe por quê? Eu vou colocar um longe no outro. Ah. Pra ter mais segurança. Segurança? É pra mim outra casa. É bom mesmo, cara. É bom ter segurança, porque... Eu não sei se esse aqui... Eu não sei se essa hélice dá certo nesse. Qual? Essa hélice aqui, ó. Não dá certo, cara. Já abandone desde já que não dá certo, não. Acho que não. Não dá. Não dá. Não dá. Se essa hélice não dá certo. Não dá. Não dá. Se essa hélice não dá certo. Não vai ter como apertar, hein? Não dá. Eu sabia. Eu sabia que não dava. Não. Deu sim. Dá nada. Que ali já abandonou. Já um ventilador a menos que vai fazer bagunça. Não. Tá bem preso. Tem que pegar preso. Bem preso. O quê? Oh! Tá indo. Tem que colocar a rosca, cara. Se não colocar a rosca, não tem como. É só assim que deu. E se ele escapar? Não tem. Não dá certo, velho. Eu sabia que não dava certo. Tem que ter outra rosca pra colocar ali. Não tem rosca. É, tinha uma rosca ali. É, mas cadê ela? Cadê aquele? Não sei. O que você fez com aquilo? É. Perdeu. Essa daqui, acho que vai... Esse ventilador e vai ficar com essa essa. E se escapar? Não escapa. Tá muito preso. Oh, rapaz. Bora. Lembre-se da segurança. Sim ou não? É. Eu... Eu acho que é perigoso isso aí, Pietro. Vai ser perigoso mesmo. Como que vai ser perigoso mesmo, cara? Que conversa é essa? Agora é a hora. Que hora? Chegou o grande momento. Que momento? Pra gente ligar tudo. Sei. Sabe? Não sei não, hein, cara. Sabe sim. Então tá bom. Vamos ver o que vai acontecer. O que você tá fazendo aí? Tá desligando? Que bom que tá desligando. Não, esse daí eu só coloquei no 2. Ah. Esse aqui ele tá no 1. Ah. Então ele não vai girar muito. Claro que ele vai girar assim. Eu vou ter que fazer assim pra ele girar mais um pouco. Então não vai funcionar. Que bom, cara. Não, eu vou dar um impulsinho pra ele. Ah, você vai ter que dar um impulso nele. Então tá bom. Eu quero ver se dá um impulso. Eu vou colocar só um pouquinho. Eu vou colocar um pouquinho pra ver se tá tudo bem. E daí eu vou tirar e até eu coloco aqui. Ah, tá. Tá bom. É tudo por causa da segurança, né? É pra segurança. Então tá bom. Ah, a caca. Ah, oh, 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 oh. Eu acho que ele vai ter que colocar no tapete, né? Por quê? É, não. Oi? Não. Liga aí, cara. Tá com medo do quê? Esse aqui vai pular. Oita, nada. Você tá com medo? Sim. Eita. Quer fazer uma loucura mas tem medo? Hã? Ué, não veio aqui tudo se exibindo pra mim? Não, pai, ó Hoje eu vou aprontar Eu vou colocar esse aqui Por quê? Só um tapete aqui Ah, tá bom Coloca aí, eu quero ver Ó, agora Hum Será que eu vou colocar esse tapete? Andai Agora o bicho pega, Pietro Vamos ver Agora o bicho vai pegar Agora o bicho pega Quero ver se o negócio vai ficar louco aí, Pietro Uhul Nossa, aí, Pietro Olha a doideira, Pietro Olha a doideira Olha a doideira Olha, olha, olha Esse branco aí é maluco, Pietro Hã? Você vem com tudo pra cá, né? Coloca ele no lugar de novo Liga de novo pra nós ver Esse branquinho é maluco, rapaz Você vê que ele vem com tudo, cara? Não respeita não, hein? Esse branquinho não respeita Esse respeita não, hein? Caraca Ih, ai, ai, ai Pronto, pronto Vamos ver Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Vem Olha, olha, olha Olha, olha Ah, maluco Olha lá, olha lá Olha, vem ele, olha O doidão O doidão O maluco Vem lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Meu Deus, Pietro Que doideira, cara Que doideira Que doideira Você viu? Que doideira Esse foi doido Doido, né, Pietro? Doido Esse aqui é maluco, né? Esse branquinho aqui é maluco, maluco, né, Pietro? Ó, os mais malucos, eu acho Esses aqui são Já são carros Não, agora esse branquinho aí Deu doideira nele, né? Eu? Doideira, cara Deixa eu ver uma ideia, pai Que que vai? Que ideia? Eu queria colocar isso aqui, mas não é rápido Não, deixa aí, vamos Agora eu tô indo embora Vamos embora? Vamos Vamos embora, galerinha Até o próximo vídeo Isso, galera, olha o seguinte Se vocês gostam de ventilador maluco como esse Vai lá no nosso comentário E diz lá Ventilador maluco, né, Pietro? Eu vou ligar mais uma vez pra galerinha ver É, mas eu acho que é bom nós ir embora, Pietro Vambora? Vamos Mais uma vez, então liga só mais uma vez pra nós ver Vamos ver o que vai dar Olha, galera Coloca lá nos comentários Ventilador maluco Ó, esse aqui é o mais maluco Que que tem Essa é Muito maluco, né, Pietro? É muito maluco Muito maluco Eu vejo esse rolo ali Vamos ver o que vai dar Mas nós estamos indo embora, Pietro Fui, galerinha, fui! Fui, galera Fui, galera Tamo vazando, Pietro Tamo vazando É, nós vamos vazar Fui, galera Fui, galera Vamos arrumar ele? A gente vai arrumar ele O que que a gente vai fazer com ele? A gente vai arrumar pra gente fazer ele Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá O vento, olha o vento Olha, olha Segura que ele vai cair Segura que o vento vai derrubar ele de cima aí do mureta Aí segura firme, segura Olha como que ele gira Olha, ele tá virando Ih, ele não para de rodar Olha, ele tá rodando Ele tá rodando? É o vento que tá fazendo ele rodar? Tá forte o vento, hein? Eu vou colocar esse daqui, ó O que que é isso aí? Esse daqui é o negócio que fica aqui, ó É, então roda Mas coloca então, hein? Não dá É que tem que apertar isso daqui, ó Ah, tem que colocar a hélice mais pra lá Porra a hélice mais pra frente, pra dentro Força Não, mas não é rodando Porra, força, força Força Não consegue? Vai ter que ser você Eu? Não é você Olha, tem um negócio rodando lá Aí agora dá pra se apertar Você consegue? Tá encaixado? Segura a hélice, senão não consegue rosquear Será que é pra esse lado? Vê se é É pra esse lado mesmo Show de bola, hein? Pra esse lado aí Agora a hélice não sai mais Não sai? Ó, ó Não, não, mas tem que apertar mais Apertar mais? Você tá vendo que, ó Que quanto você A hélice começa a girar O motorzinho gira É, ele vai virando a cabeça do ventilador Sabe o que tem que fazer? É esse botão Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ó Tá vendo esse botãozinho aqui, Pietro? Esse botãozinho aqui Gira ele até ele voltar pra frente aqui do ventilador Gira ele lá Pode girar Gira a hélice Tá bom Gira Pode girar Aí, solta Pra soltar que ele vai voltar sozinho Gira mais que ele tá voltando devagarinho Gira ele lá 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 O sabão já não tá na água. O sabão tá? Isso, o sabão tá na água. É, mas é desse jeito, tem que esfregar, cara. Vamos, vamos, muda de posição. Agora eu vou lavar do outro lado. Ixi, tá sofrido aí, hein? Esfrega, esfrega, esfrega. Esfrega o pincel, não é pra bater o pincel, não, não, não. É pra passar as pétalas do pincel aí pra tirar a sujeira. Ah, tô lavando bastante. Tô lavando bastante? Só não pode jogar água no motor, né, pai? Não pode? Porque daí não vai funcionar. Vamos soltar a hélice agora, vamos soltar a hélice. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pai, agora eu vou montar. Você vai montar isso aí? Então tá bom, então monta esse ventilador, eu quero ver. É que o primeiro aqui é a hélice. É? Se colocar o outro primeiro daí não vai caber a hélice. É? Sim. Nossa, tem que pôr forte assim, hein? Empurrar forte? É? Tem que bater pra mim. Tem que bater? Caramba, hein? Vai quebrar. Vai. Segura a hélice. Você não vai pro outro lado? Assim? Não é, né? Acho que tá muito pra trás ainda. É? Você encaixou dentro dos pininhos aqui? Deixa eu ver. Não, não encaixou. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, tem que encaixar nos pininhos aí, ó. Roda ela pra encaixar nos pininhos. Você consegue? Não consigo. Ih, vai ter que pegar um alicate. Tem que pegar um alicate pra pegar. Deixa que o papai ajuda aí, peraí. Ó lá, já encaixei nos pininhos, ó. Ó lá, ó. Agora é só empurrar. Não precisa empurrar. Usa o parafuso aqui, ó. Parafusinho? É. Coloca o parafuso aí na frente. Ele consegue pegar? Segura. Ele cai ainda. Não tá roscando? Não, é por causa que tem que... Tem que ir mais pra trás? Aham. É que eu falei pra você e daí você não escutou. É. É que o papai não entende, né? É só você que entende de conserto. Não é você que consegue? Entende de conserto? Eu acho que a gente vai ter que pegar o martelo, pai. Martelo? É pra gente bater aqui, né? É só rodar agora, Pedro. Roda o parafuso. Força. Pro outro lado. Pro outro... Não, aí solta. Pro outro lado. Força. Consegue? Consegui. Força, força, força. Roda a hélice, então. Isso. Isso. Aí, ó. Pronto. Roda. Já apertou? Já. É? Será que agora vamos ligar lá e ver se vai funcionar? Vamos. Vamos tentar lá. Vamos ver se não consegue fazer ele funcionar. E aí, Pedro? Será que vai ligar? O papai colocou na tomada. Aí, cara. Ele funciona. Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E ele tá andando. Olha lá. Ele tá... Ixi, tá andando o ventilador, Pedro. Nossa, cuidado lá. Desliga lá. Ele conseguiu. Vamos desligar? Ele está forte. Não, vamos baixar a velocidade dele. Ele tá com... Ele tá muito girando alto demais. Aqui, ó. Ó. Ó, o papai deixou ele mais fraquinho agora. Por isso que ele vai... Agora ele não vai andar. Ó. Vamos puxar pra cá. Vamos puxar? Vamos ver? Vamos ver se tá funcionando? Aí, agora ele vai... Ele tá desligando. Ih, você tá desligando, Pedro. Desligou. Será que... Acho que não tá funcionando todas as teclas desse... Desse... Desse botão lá. Volta ele pra mim. Um... Um toque pra trás. Volta lá. Eu acho que... Não vai ser facinho nada. Não? Por quê? Porque ele roda muito rápido. É que ele não tem proteção, né, filho? Tá vendo que ele não tem a proteção da... Da... Aquela gradinha que tem em volta, né? Pra proteger da hélice. Aham. Depois a gente vai ter que fazer a gradinha. Você tem medo? É... É... Você tem medo, Dodo? Não dá pra eu virar no dois ali. Não dá. Dá sim. Liga no dois lá. Coloca. Volta lá. Tá vendo um? Papai colocou no um. Agora você coloca no dois. Vai lá. Não dá. Você tá com medo? É que é muito rápido. Ele bateu aqui na minha testa. O que bateu na tua testa? É quando eu virei no três e ele bateu na... Deixa eu ver. Puxa o cabelo. Puxa o cabelo. Tira o cabelo. Deixa eu ver. Tem nada aí, cara. Mas ele bateu muito rápido. Ah, se ele bater esse rabo, tu tinha feito um baita de um buraco aí na tua testa. Acho que é melhor. Vamos ver se nós conseguimos. O papai vai ligar ele no dois. Deixa eu ver. Vamos ver? Ó. Ó. Ele vai começar. Aí, ó. Funcionou. Aí, ó. É só um que não funciona, Pedro. Ah, não. É só um. Mas ele volta no mesmo. Você viu como que velocidade, Pedro? Deixa eu ver aqui. Ó, ele tá andando. Você viu que ele tá andando? É por causa que os batalhos não estão funcionando. Não, mas é que ele tá tudo fora de lugar mesmo, Pedro. Vamos colocar aqui. Vamos ver. O papai é fora o três, rapaz. Ó. Nossa, ele tá, ele tá, ó. Segura ele com o pé aqui, ó. Pronto, aí, ó. Ó, Pedro. Ó a velocidade. Ele mudou. Ele mudou. Tem que prender ele, filho. Olha como que ele chacoalha. Olha o motorzinho funcionando, ó. Você viu só o motor funcionando? Olha como chacoalha. Tá vendo? Ô, pai. Oi. A gente vai ter que arrumar ele. É, tem que trocar um monte de coisa nele, filho. Será que vamos fazer isso? Acho que não, hein. Vou deixar assim. O pai tá segurando ele com o pé, ó. Mas viu que ele mudou? Ele mudou o som. Claro, é que o papai prendeu ele no chão aqui, ó. Se soltar, ó. Viu? Ó, o papai prendeu ele com o pé, ó. Ô, pai. Mas a gente tem que arrumar ele. É muita velocidade o motor. Mas não é isso, filho. É as velocidades dele. Olha, o papai vai desligar. Pronto. Ó, ele parado. Viu? Parece que é uma máquina de lavar. É. De tanta velocidade que tem. Que máquina de lavar, rapaz? É um ventilador. Mas ele é tão rápido que parece que é um, que ele parece que é um moinho sem, fora de controle. É, você viu só? Que legal. Parece que ele tá fora de controle. Tem que trocar a hélice dele, que a hélice tá quebrada duas passas, duas passas quebradas, quebrada, Pietro. É duas passas quebradas. Tá duas passas quebradas. Ó, deixa eu contar quantas passas tinha, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Era seis. Só tem quatro aí, né? Assim. Você gostou desse ventilador? Gostei. Eu tenho que arrumar ele. Eu tenho que arrumar, né? Será que vamos arrumar ou não? Ele vai ter que arrumar, pai. Ah, eu não tô ao fim de arrumar, não. Sabe o que vai acontecer se não arrumar? O que vai acontecer? Ele vai ficar maluco. Ah, é? É que aquele outro ficou muito quebrado lá no... Você quebrou, né, cara? É, eu quebrei. É que ele era buri. É, eu quebrei.